Olha o que está na mão do Laerte. Fala aí, Laerte, o que é essa maravilha? Esse é um filhote que deve estar praticamente com uns 25 dias. Ele é um opalino Ewing, cobalto violeta. É uma sensação. Diferente, raro e lindo. Emociona? Emociona, né, Laerte? Muito. Nós criadores, eu queria um azul e veio tudo isso. Veio tudo isso. Você merece, você é um cara muito legal. Aproveite e se inscreva em nosso canal Biopássaros Mansos Pet.